Oi pessoal, eu sou a Jace, seja muito bem-vindo ao canal, se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou seguir uma dica de vocês que foi aqui nos comentários pra fazer o blowout, que é uma finalização que você diminui um pouco do fator encolhimento, né? Todo mundo sabe que o cabelo crespo e o cacheado tem essa questão aqui, ó, do meu cabelo é desse tamanho, só que não, né? Então, o blowout ele estica o seu fio do cabelo ainda deixando ele crespo, então eu vi alguns vídeos de gringas e já tô super me assistindo profissional nessa área, só que não. Então bora lá e vocês vão ver junto comigo se isso aí vai dar certo. O que eu vou usar pra fazer isso é um secador de cabelo, tá gente? Eu vou usar essa escova aqui, ó, e eu vou usar esse protetor aqui, ó, térmico, tá? Porque como eu vou usar o vento quente, é melhor pra proteger o cabelo, se você não tiver também é a vida, então às vezes eu também não tenho. Ele é um serum, ó, não sei se vocês conseguem ver, é um óleozinho. E aí eu vou passar isso aqui, né? Passei aqui porque, enfim, vou passar aqui no cabelo de qualquer jeito, tentar dar uma espalhada. Meu cabelo tá úmido, tá gente? Eu acabei de lavar o cabelo e já vim fazer o vídeo. Vou fazer metade do cabelo pra vocês tentarem ver a diferença de tamanho, porque eu já tô aqui nervosa. Aquilo, né? A gente tá com o cabelo grande, você puxa, o cabelo vem até aqui. E aí você lava o cabelo, o cabelo diminui de uma certa forma que dá um nervosinho, sabe? Calma. Eu vou fazer um meio que é pra vocês terem uma ideia de diferença de tamanho, tá? Mas pode fazer de trás pra frente ou sei lá, o que for melhor. E aí eu vou começar aqui atrás. Bom, e pelo que eu vi nos vídeos, tem que desembarassar o cabelo, no caso. Meu cabelo já estava desembarassado, mas é aquilo, né? Vamos fazer o quê? E aí, com ele esticado assim, vocês vão e, ó, pega o secador. Aí vocês pegam aí a escova e vão, tipo, penteando o cabelo enquanto o vento tá batendo aqui, sabe? É tipo uma escova mesmo, sabe? Tá ficando enorme e enorme, mas só que ainda crespo. Então o que eu vou fazer? Eu só vou separar ele aqui e vou tentar fazer um twist pra poder ele ficar aqui, né, gente? Porque, sei lá, eu acho que meu cabelo vai ser super desmanchado com o tempo, mas tudo bem. Tá, fiz aqui. Agora eu vou separar mais um pedacinho. Olha, gente, meu cabelo tá enorme. Depois eu vou soltar esse lado aqui pra vocês verem. Meu cabelo não tá úmido, muito molhado, não. Ele tá úmido, quase seco, tá? Eu lavei, deixei ele quase seco naturalmente e agora estou aqui. Gente, eu tô chocada. Olha o tamanho do meu cabelo. Caraca. Caraca, caraca. 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 Gente, olha o fumaceiro que tá aqui Parece até aquele carro da fumaça aqui, sabe? Pra poder matar mosquito Parece isso Mas olha só o tamanho que ficou meu cabelo Olha só, gente Eu tô chocada Porque ficou bem grande mesmo Agora eu vou tentar Caraca 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 Eu tô nervosa Lucas, olha isso Não, olha a diferença Olha a diferença Do tamanho Gente, meu cabelo na real Ele é desse tamanho E olha só o tamanho que fica Depois que a gente lava Fica tudo chocado assim na cabeça Uhhh Blowout é só a técnica pra vida, né? Só que tem que ter aquele negócio De você ter cuidado Pra não ressecar seu cabelo Essas coisas O meu cabelo tem aquela característica De voltar o frizz Depois de tipo uns 10 minutos Eu acabei de fazer, né? Então tá esticadão assim Uns 10 minutos ele vai voltar o frizz E vai voltar tipo um pouco ao normal Mas ainda vai estar um pouco esticado Da época que eu fazia escova Que eu tinha o cabelo relaxado Ele já era muito fácil assim De voltar o frizz, sabe? De voltar o natural Então eu acho que só tá assim Porque eu acabei de fazer Mas eu vou dar um tempo assim Antes de encerrar o vídeo Pra vocês verem como ele vai ficar Tá? Agora eu vou fazer essa outra metade aqui Bora lá pra ver esse resultado Tchau! 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 Gente, esse é o resultado Olha só o tamanho desse cabelo Quem olha pra aquele cabelo curtinho Amassadinho na cabeça Quem imagina que esse é o tamanho real dele? Olha só Eu achei maravilhoso Eu achei que ele fica com Um super balanço, né cara? E olha só Dá pra eu jogar pro lado se eu quiser Ó Pra eu jogar pro lado assim, ó Botar uma frizzilha assim, ó Se eu quiser e tal Aí fica assim, ó Super maravilhosa Gente, olha o tamanho que ficou esse Né? Que eu tô passada Que eu tô passada Que eu tô passada, ó Ó Bota um branco aqui Ou se você quiser também, ó Dá pra fazer Deixar ele soltando assim, ó Ó Mas agora eu acho que ele não vai mais ficar pra cima, né gente? Tipo, sabe bonitinho? Porque ele tá leve Então, ó Se eu fizer assim pra tentar deixar ele pra cima Ele cai, sabe? Ele divide ao meio Mas também é uma característica desse tipo de penteado Então você pode jogar ele pro lado, ó Jogar pro outro Fazer um penteado assim mais torcidinho Ó Assim, ó Bota um branco aqui Tá muito leve esse cabelo Olha só Tá muito divertido, Lucas Gente, olha só Tá muito leve Vem cá, Lucas Gostou? Tô chocada Dá pra botar um negócio aqui assim, ó Não, porque meu cabelo ficou muito grande, gente Muito grande Aquele fator encolhimento maldito Que não deixa a gente ter a plenitude do tamanho total do nosso cabelo, né? A gente fica sofrendo por ele Tem que fazer ele ficar maior Também pelo simplesmente tamanho que ele tem, gente Normal Seria preciso demais Deixar o meu cabelo do tamanho que ele é mesmo E pra vocês verem fotos maravilhosas com este cabelão Vai lá no Instagram e me segue Clica lá em seguir Se inscreve no canal se não for inscrito Curte o vídeo, gente Curte que é muito importante pra mim, tá bom? Agora eu tô nervosa porque o cabelo não fica no meio, cara Ele não fica Ele não fica pra cima Não fica Fica pra cima Fica pra cima Não fica pra cima agora E agora, gente? Oi, gente Voltei Por quê? Não acabou o vídeo ainda, cara Não acabou porque eu quis voltar Uns 20 minutos depois de eu ter feito Passar do secador no cabelo Ele ficou assim Ele deu uma encolhida Falei pra vocês que poderia encolher Então, encolheu Mas só que ele não encolheu tanto Ele só deu uma frisada E ainda ficou um black grandão, né? Um black enorme Não voltou pro tamanho real que ele é Mas aí Ficou desse jeito aqui Eu tô amando, né? Porque, não sei Eu não me acostumei ainda com ele um pouco esticado Eu acho que, sei lá Não gostei muito Assim, pessoalmente Mas eu gostei dele Dessa encolhida que ele deu Ele não ficou, tipo, no tamanho real dele Mas ele ficou grandão, sabe? Eu amei, gente Eu amei Amei mesmo Também não seria justo, né? Eu passar o negócio Mostrar pra vocês Falar, olha, gente Acabar o vídeo Falar, ficou super esticado Maravilhoso Funcionou Mas eu sabia que o meu cabelo Ele tem essa característica De frisar quando eu faço escova Então, eu esperei um pouquinho E falei, não Vou esperar pra ver se vai diminuir o volume Pra ver se vai frisar Pra eu poder mostrar a real pra eles Porque não adianta fazer um negócio fake Aqui no YouTube, né? Não adianta Vamos trazer a real pra cá A verdade Me disseram que pra ele ficar esticado É melhor você passar óleo de coco e tal Mas como não tem óleo de coco Eu também não sabia Então, eu deixei sem E ficou assim Eu gostei do resultado Mesmo que não tenha ficado o resultado Que eu tava esperando Mas eu gostei Desse jeito que ele ficou Porque ele ficou grandão, tá? Eu creio Agora já passou, tipo, umas duas horas Eu acho, se eu não me engano E ele tá grandão ainda Olha só o tamanho que ele tá Tá vendo? Então, o método que eu fazia antes Pra poder dar volume Eu acho que esse aqui é até melhor Eu vou ter que esticar o cabelo Mesmo Pra poder ele frisar E ficar desse tamanho Porque ele não diminuiu mais do que isso, gente Então, olha Aprovado Mas não pra ficar esticado Ficou aprovado Pra ele ficar volumão Então, eu adorei Espero que vocês tenham gostado Eu vou seguir todas as dicas de vocês Então deixa mais dicas aí embaixo Tem outra dica além do óleo de coco Deixa aí embaixo também Me segue no Instagram Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Porque aí eu vou trazendo mais conteúdo Que vocês pedirem aí pra mim Só deixar aí embaixo Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau